Oi, que manja, minha mãe Leva essa dor, leva o pesar Cuida de mim, cura o meu ser Que eu possa, enfim, renascer Nas ondas do teu manto, mãe Meu coração quer se embalar Em águas calmas eu me lanço, mãe Pra alma e corpo aliviar O que eu preciso, te peço agora Força e coragem pra caminhar Na tua benção eu me entrego Pra vida inteira transformar O que eu preciso, te peço agora Força e coragem pra caminhar Na tua benção eu me entrego Pra vida inteira transformar Meus sonhos, mãe, trago com ti Na esperança do novo chegar Teu axé renova o meu destino Com tua luz vou prosperar Nas ondas do teu manto, mãe Meu coração quer se embalar Em águas calmas eu me lanço, mãe Pra alma e corpo aliviar E peço agora força e coragem pra caminhar Em águas calma pra caminhar Em águas calmas eu me lanço, mãe Pra alma e corpo aliviar Mãe, trago contigo Na esperança do novo chegar Teu axé renova o meu destino Com tua luz vou prosperar O que eu preciso, te peço agora Força e coragem pra caminhar Na tua benção eu me entrego Pra vida inteira transformar Trago contigo na esperança do novo chegar Trago contigo na esperança do novo chegar